Por falar em grave, vamos falar de coisa grave? Rapaz, eu vi um vídeo esse final de semana que me deu calafrios. Eu acho que vocês viram também esse mesmo vídeo que deu calafrios em muitos de vocês que estão aqui na internet, na bolha do motociclismo. Então, viram o vídeo de uma pessoa, é um criador de conteúdo, mas é um cidadão. Cidadão que comprou uma moto e, se não me engano, ele é de... Eu acho que ele é de Santa Catarina, mas enfim, não vem ao caso a cidade. Não vem ao caso a cidade, que é essa pessoa. Mas o canal dele é Invento na Obra. Invento na Obra. E ele lançou esse vídeo há oito dias. Esse vídeo tem 94 mil visualizações. Inclusive, eu deixei até a minha mensagem lá, o convidando para falar comigo. Para me mandar uma mensagem, que eu quero trazer ele para cá para ele dar o relato dele, mas não falou comigo até agora. Não vou dizer o nome dele, não vou dizer o nome da concessionária, e eu não vou fazer um relato do que aconteceu com ele, porque eu ainda não tenho prova. E como eu não sou criador de conteúdo trouxa, de ficar alarmando, alardeando coisas sem prova, eu não vou falar nada sobre o assunto. Não vou comentar sobre o assunto. Vocês me pediram que o Chico comenta sobre o assunto, fala o que aconteceu, e aí, tá errado, tá certo. E aí eu pensei, cara, vou fazer o vídeo, mas eu vou convidar o próprio do canal Invento na Obra, para vir aqui, bater um papo comigo, botar ao vivo, para ele falar comigo o que aconteceu, o que se sucedeu, me mostrar o documento da moto feita a revisão, mostrar o documento do que foi trocado. O documento, por quê? Porque o certo é o certo. Como eu não sou doido, eu tenho um canal grande, e eu não vou ficar aqui alegando coisas que eu não tenho provas, eu posso sofrer um processo da montadora e da própria concessionária. Então, eu não vou citar o que aconteceu, mas eu vou dizer que vocês procurem lá o canal Invento na Obra. Invento na Obra, aqui no YouTube, vocês vão ver o vídeo, não é o último vídeo dele, tem oito dias esse vídeo, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Então, desse fato, eu não vou comentar agora, até o dia que esse proprietário dessa moto vir falar comigo, eu já deixei lá, inclusive é o último comentário que tem lá, há dois dias. Eu coloquei, Olá, gostaria de ouvir o seu relato. Caso tenha interesse, por gentileza, me manda um WhatsApp no ddd71991902805. Até agora, o caboclo não veio falar comigo. Então, eu não vou comentar nada por uma questão de responsabilidade. Quando ele vier para cá, ele vai me mandar o documento lá, o que aconteceu, o que foi feito na moto dele, tudo direito, aí eu mostro aqui para vocês. Pronto, mostrei, a Honda vai saber disso, aí mais pessoas vão saber disso, mais pessoas vão entender o que aconteceu, e a Honda vai entender também o que aconteceu, e aí tudo flui. Mas enquanto eu não tiver prova, eu não vou dizer nada. Mas, contra fatos, contra o que foi apresentado, eu posso comentar. E é isso que eu vou falar aqui agora para vocês. O que eu vi, o que eu vi. E aí o que acontece? Eu vi hoje, esse primeiro vídeo que eu falei, que eu citei, eu vi nesse final de semana. Tem dois dias. Foi no sábado. Mas só que eu vi um outro vídeo hoje que me deixou bastante incomodado. E aí o vídeo foi do canal Motuto. Motuto. E eu vou mostrar aqui qual é o vídeo. É esse aqui. Esse aqui. Eu não sei o nome dele. E o título do vídeo dele, eu assisti hoje. Motuto. Pelo que eu entendi, este senhor, proprietário desta Africa Twin, câmbio DCT, Africa Twin 1100, câmbio DCT, não sei o ano, ele é proprietário desta moto e ele é de Recife, pelo que eu entendi. E o nome do vídeo é Pós-venda da Honda é Lixo. Aí eu fiz assim. Olha. É um proprietário. Isso eu posso comentar. Isso eu posso comentar. É um proprietário de uma moto. E eu tinha acabado de fazer um vídeo falando o quê? Honda não é Honda. Quem é que tem coragem de dar 100 mil reais numa moto da Honda? E aí, antes de eu comentar, deixa eu citar o que ele comenta no vídeo. Presta atenção. Vamos lá. Eu vou fazer um corte disso aqui. Vou deixar aqui na descrição o vídeo desse canal chamado Motuto. Pós-venda da Honda é Lixo. Ele está fazendo um motovlog com a Africa Twin 1100 dele. E é muito pertinente que cada um de vocês assista esse vídeo para vocês entenderem que Honda não é Honda, pai. Honda, ela só é Honda para moto de baixa cilindrada. Mas quando você vai para a média, alta, ela passa vergonha. e você, amiguinho, que quer pagar aí 50 mil numa moto, CB500X, você pode perder dinheiro. Você pode perder... Você pode se lascar. E aí, o que esse senhor ele alega no vídeo? Que eu convido vocês a assistirem. Vou deixar na descrição aqui. E esse senhor, ele alega o seguinte, que ele foi fazer a revisão da moto dele. Ou ele foi fazer alguma... Era uma revisão básica, que tinha que fazer algum aperto, revisão, checagem. Ele decidiu trocar o fluido, enfim, fazer uma troca convencional da moto dele. E aí, ele, como proprietário, e ele sabendo que essa moto dele tem um espelhamento do Apple CarPlay ou do Google, Google, alguma coisa, ele espelha o celular, né? Então, você pode colocar alguns itens na tela, né? Então, é bem interessante isso dessa moto. E é um feature dessa moto que agrega valor. Muitas pessoas acabam optando por um Africa Twin exatamente porque é uma moto que tem o Apple CarPlay. Só que a história é o seguinte, quando ele chegou na concessionária, ele falou que ele queria atualizar a versão da tela, né? Do sistema multimídia da moto. Pra quem não sabe, essa moto, ela tem um baita de um sistema multimídia, né? Como eu disse, tem Apple CarPlay, Google, não sei o quê. Ele emparelha com o celular. Então, é um baita diferencial. Lembra que eu falei pra vocês que moto da Honda, quando você chega no concessionário, roda o mecânico, ou quem tiver lá coça a cabeça e faz assim, ixi, o que é isso aí? Foi isso que aconteceu. Ele chegou lá na concessionária, ele mora numa metrópole, tá, gente? Ele mora na capital de Pernambuco. Ele não mora no interior brabo, não. Recife é uma das principais capitais do Nordeste. Ainda digo, Recife é a principal capital do Nordeste. É uma das cidades mais, mais importantes do Nordeste. É Recife em Pernambuco, tá? A gente não tá falando de uma capital qualquer, não, ou de uma cidade qualquer, não. A gente tá falando de Recife, tá? E ele chegou lá na concessionária e falou assim, ó, eu quero atualizar o multimídia, o painel da minha moto, multimídia que está na, ele até cita a versão, a dele tá na 3.4 e já tá na 7, 3.7, alguma coisa do tipo. Diz que quando ele chegou pra moça que atende o pós-venda e ele diz o pós-venda é um lixo. Pós-venda Honda é um lixo, é uma porcaria. Ele diz que quando chegou pra moça, a moça fez, não sabia o que que era. Não sabia o que que era isso. Não sabia nem pra onde ia. Não sabia. O que que é isso? Aí ela foi lá pra oficina, conversou com o mecânico e aí ele foi lá, levou a moto pro mecânico, pro mecânico atualizar. Aí o mecânico olhou assim, não sabia nem mexer no painel da moto. Não sabia nem pra um dia. Ele não sabia nem o que que era. É como se fosse uma nova espacial. A gente tá falando de mecânico da Honda. Estamos falando de uma concessionária Honda numa grande metrópole, na capital do estado do Pernambuco. E eles não sabiam operar uma Africa Twin câmbio DCT. Africa Twin 1100 nova, câmbio DCT. Não sabia, não sabia atualizar. Não sabia atualizar. E aí o que que eles fizeram? Ó, vai numa outra lá, que aí a outra deve ter esse negócio pra atualizar. Então ele fica, ele até falou assim, cara, imagina. Aí vem o raciocínio do proprietário. Pô, imagina, cara. É uma moto com câmbio de dupla embreagem. Imagina quando tiver que fazer uma manutenção num câmbio desse. Ou quando tiver que fazer uma manutenção mais pesada nessa moto, lá pra, sei lá, 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, quem é que vai saber operar uma manutenção dessa? E ainda mais em garantia. Qual a garantia que você tem que não vão fazer cagada na tua moto? Isso que tá, é uma reflexão dele. Eu tô indo além, tá? Agora eu vou dar as minhas palavras. Agora vem a minha, tá? A minha. Você que vai comprar uma moto de alta cilindrada ou de média alta da Honda? O que que lhe garante que quem tá lá, o mecânico, vai saber operar numa moto dessa se o caboclo não sabe nem o que que é atualizar o multimídia de uma moto dessa? O que que você acha sobre isso? Você compraria, você gastaria 100 mil reais numa marca que passa vergonha, que é uma marca que não sabe sequer capacitar os seus mecânicos, que não sabe capacitar a sua rede de concessionários? Lembra do que eu falo aqui há muitos anos? Honda, ela só é Honda pra baixa cilindrada, pra moto de manutenção, ó, piece of cake, fácil, trocadores de peça. Quando você vai pra tecnologia mais avançada, sensores, câmbio de dupla embreagem, painel com atualização, muita tecnologia, não, você não terá. Você vai ter que, se você tiver em qualquer lugar do Brasil, lá no interiorzão, sua moto vai ter que ser guinchada até uma cidade que tenha Honda Dream. Quantas Honda Dream tem no país? Honda tem 1.230 concessionários, mas eu garanto a você, eu não tenho medo nenhum de dizer isso pra você que tá me assistindo. Você que quer comprar uma CB500X, você quer comprar a Africa Twin, CB650R, CBR650, Africa Twin, Transalp, que vai vir agora, Hornet 750, qualquer moto dessa, que são motos boas. Eu não tô falando da moto, eu tô falando da mão de obra Honda, que é, ó, uma bosta. Sabe o que vai acontecer com você, amiguinho? Você não vai ter a manutenção que você pagou por isso. O pós-venda é um lixo. 90% dos concessionários Honda não tem capacidade de manter uma moto dessa em manutenção. Não tem capacidade, não tem expertise. Pô, Tio Chico, como é que você fala isso? O centro de treinamento da Honda é espetacular. É verdade. É verdade. Mas será que eles estão fazendo o dever de casa? E sabe o que esse senhor aqui diz? Ele diz que a culpa é da Honda e eu concordo com ele. A culpa é do concessionário que é incompetente e a culpa é da Honda que é mais incompetente ainda que só gera o quê? Volume pra bater no peito e dizer que temos 1.230 concessionários. Mas de que adianta você ter 1.230 concessionários e vender uma moto dessa? Porque o forte da Honda não é vender moto de média alta cilindrada. Pode olhar aí. Eles não vendem muita moto de média alta. A Honda só é Honda, pai. Porque ela vende moto de fácil manutenção e moto que quebra fácil. Que é o motor de plástico. Ou seja, ela consegue girar fácil. A moto quebra com 60 mil o caboclo usa 2 anos no máximo troca. Esse é o negócio e a Honda só se sustenta por causa do consórcio hoje. E porque não tem concorrente. E por causa do protecionismo que ela tá lá embaixo sentada no corredor sozinha. Mas vai comprar uma moto dessa, amiguinho. Você que é milionário. Você aí que tá jogando dinheiro no lixo. Você sabe que você não... Milionário não joga dinheiro no lixo. Comprar uma moto dessa pra você ver esse suplício. A moto é ruim? Não. É uma das melhores, inclusive. Africa Twin 1100. Câmbio de dupla embreagem. Câmbio DCT. Uma das melhores motos do mercado. Mas quem é doido de botar 100 barão nessa moto? Quem é doido? Com todo o respeito pra quem que já comprou. Porque deve ter comprado pela qualidade da moto. Mas é pegadinha do malandro. Na hora que o caboclo compra essa moto que vê o pós-venda da Honda ele vê que furada ele caiu. Quer saber agora o pior de tudo? Isso aqui não é o pior não. Isso aqui é só uma das coisas. Agora eu vou mostrar pra vocês o fato lembra que eu falei daquele primeiro daquela primeira situação? Vocês lembram? Eu falei o que? Ó aconteceu tal coisa naquela concessionária mas eu não vou comentar o que aconteceu. Eu não vou comentar o que aconteceu mas eu vou apresentar os fatos do que aconteceu. Aí vem o que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu tô abrindo aqui por isso que eu tô olhando aqui pra tela porque eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Obviamente que eu tô aqui tranquilo coberto pelo meu direito de livre expressão e também porque eu tô preservando aqui as pessoas e eu não tô citando qual é o concessionário não tô citando nada além do que eu vou mostrar pra vocês. Lembra daquele vídeo que eu disse pra vocês assistirem lá do o primeiro que eu falei que aconteceu lá que eu tô esperando o caboclo falar comigo? Lá naquela concessionária que se não me engano se não me engano fica em Santa Catarina sabe o que aconteceu? Quando ele chegou lá tinha um mecânico de chinelo chinelo galera vou mostrar pra vocês e ó tá vendo aqui? Dá pra ver aqui ó ó aqui ó tá vendo? Isso aqui é a camisa da Honda com a marca da Honda esse é o mecânico esse é o mecânico agora vamos pra foto 2 isso aqui é a foto 1 quando a gente ver pra foto 2 olha só o mecânico chegando e olha o naipe do mecânico de chinelo galera esse é o padrão Honda bermuda e chinelo tá bom pra você? tá aqui ó tô com dúvida tio Chico não é verdade eu não quero ver isso tio Chico tá aqui ó tem mais uma pronto e o cachorro passando aqui do lado ó o doguinho e tá aqui ó bermuda chinelo e se você olhar aqui ó Honda se a Honda tiver com dúvida eu tenho um vídeo eu baixei o vídeo completo tá Honda se vocês tiverem com dúvida por eu estar expondo isso aqui de vocês e vocês quiserem tirar dúvida comigo meu whatsapp vocês sabem tá o pessoal do marketing aí sabe meu whatsapp pessoal de 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 pessoal me conhece aí sabe quem eu sou tem meu contato se vocês quiserem mais alguma explicação eu tenho um vídeo completo que eu já baixei não adianta nem o cara tirar isso do ar porque eu tenho um vídeo que eu já baixei tá com toda a história mas não vou expor aqui ainda eu tô esperando só o cara entrar em contato comigo pra eu expor mas tá aqui ó e disso eu posso comentar eu posso comentar que concessionário Honda é assim ó é o mecânico de chinelo e aí amiguinho você que tem aí 100 mil reais 50 mil reais você tem coragem disso? eu não tô dizendo que é concessionário de Recife eu não tô dizendo concessionário de Recife eu não sei eu nunca fui lá mas essa concessionária que faz parte da rede Honda de concessionários 1.230 concessionários tá aí ó isso aí ó isso é o padrão Honda aí ó padrão Honda tá aí ó vai dizer que isso aqui não é funcionário? tá aí ó aqui ó bermuda bermudão e chinelo ó o chinelão ó o chinelão e aí Honda? Honda é Honda pai? e aí você amiguinho que paga 20 mil 24 mil reais numa moto da Honda é assim que você quer ser atendido? você acha que sua moto vai ter uma boa revenda? você acha que você que tá preocupado em revenda aí da sua moto Honda acha que moto é ativo? vai lhe dar dinheiro? você tá preocupado aí com a qualidade da sua moto? olha eu não quero nem dizer agora porque eu não posso o que aconteceu com a moto do cara que gravou esse vídeo rapaz se vocês assistirem o vídeo que eu já disse lá no início vocês vão se assustar o que aconteceu mas eu não posso comentar porque eu não tenho provas então eu só estou comentando o fato qual é o fato? mecânico de uma concessionária Honda de uma cidade do estado de Santa Catarina de chinelo e bermuda tio Chico o que que tem? tá calor tá quente poxa tá bom pode até tá quente mas sabe o que acontece? o dono da concessionária ele é tão irresponsável que ele não obriga o funcionário a usar uma coisa chamada EPI equipamento de proteção individual e o dono da concessionária ele é tão irresponsável que ele não consegue imaginar o processo que ele pode tomar se um funcionário desse perder um dedo do pé se machucar trabalhando se cair um pedaço de peça ou uma parte de uma moto no dedo de um infeliz desse e se acontecer um acidente porque ele tava usando uma bermuda se acontecer um acidente de algum elevador desse aqui dessa moto descer e pegar o dedinho do pé desse infeliz desse mecânico o que que pode acontecer? processo aí o dono da oficina vai ficar porque o funcionário não presta não, o nome disso é procedimento de segurança quem trabalha com segurança do trabalho sabe muito bem o que eu tô dizendo então pensem comigo se uma concessionária não tem nenhum tipo de protocolo pra o funcionário usar um EPI que é uma bota e permite o funcionário usar bermuda e chinelo o que que essa mesma rede de concessionários não vai fazer com a sua moto não interessa se você pagou 20 mil ou 100 mil é esse tipo de atendimento aqui ó esse tipo de atendimento que você vai ter o mecânico de chinelo e bermuda o dono da concessionária que não se preocupa com o seu funcionário com o bem-estar do seu funcionário e com a segurança dele do funcionário e do próprio bolso porque se um funcionário desse sofreu um acidente vai processar a empresa então ninguém liga o dono da concessionária não se importa o funcionário não se importa e você também porque você deixa na rede de concessionárias e aí com a palavra a ronda do Brasil em ronda cadê vocês batem no peito que tem o melhor pós-venda do Brasil vendem mais de um milhão de motos vocês venderam mais de um milhão de motos mas de que que adianta vocês venderem mais de um milhão de motos se o serviço de vocês é porco preciso deixar claro não estou comentando o assunto deste vídeo que eu falei no início não estou comentando eu estou esperando o caboclo vir para cá o dono da moto que sofreu que merece merece ser ouvido e merece direcionamento porque realmente aconteceram coisas com ele eu não estou comentando isso dois eu comentei o vídeo lá do senhor que tem a Africa Twin 1100 que ele afirma o pós-venda da ronda é lixo e eu assino embaixo e eu nunca compraria uma moto de 100 mil da ronda porque eu sei que o cara que tem uma moto de 100 mil ele vai entregar a moto dele para o caboclo que faz manutenção em CG que nunca viu uma moto com sensor tio Chico você está sendo elitista não amiguinho eu estou sendo pragmático se eu paguei 100 mil numa moto eu quero um cara que saiba operar nessa moto de 100 mil que ele saiba que ele tem ali uma moto cara tem sensores ele tem que saber o que ele está fazendo e não simplesmente calçar a cabeça e você vai fazer putz não sei o que é isso é isso que você vai encontrar em 90% dos concessionários ronda então eu quero deixar bem claro vou deixar vou fazer o corte vou deixar aqui na descrição o vídeo do senhor da Africa Twin 1100 e vou deixar o vídeo também do primeiro porque eu não estou comentando nada mas o vídeo diz tudo e o pessoal da ronda se quiserem maiores informações eu baixei o vídeo e se o amiguinho lá tirar o vídeo do ar eu baixei o vídeo eu tenho o vídeo completo qualquer questão se vocês tiverem dúvida pessoal da ronda tem o vídeo aqui guardado e baixado tá bom e aí 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 e aí